Você que tem um estabelecimento comercial, golpistas estão ameaçando comerciantes por telefone, eles ligam. Aqui em São José do Rio Preto, você pode já ter sido vítima, hein? Eles se passam por integrantes de uma facção criminosa. A Joyce Cremonese está ao vivo com a gente, vai falar que tipo de ameaça os comerciantes têm recebido e tem várias ocorrências. Joyce? É isso mesmo, viu, Sandro? Segundo as informações da polícia, o que eles têm recebido é que essas pessoas, esses comerciantes, eles recebem ligações e eles são ameaçados de várias formas. Como, por exemplo, pessoas que vão invadir estabelecimento, que vão assaltar o estabelecimento, que vão causar algum tipo de prejuízo material. São vários tipos de ameaças. O objetivo é isso aqui, dinheiro. Eu vou conversar agora com o Coronel Fábio, que é o comandante aqui do CPI-5. Então, esses bandidos, eles têm algum alvo específico? Vários comerciantes de vários segmentos receberam esse tipo de ligação? Bom dia. Bom dia. Não, exatamente. São estabelecimentos comerciais, farmácias, casas lotéricas, supermercados, enfim, que são alvo desses criminosos, né? Então, eles ligam para o estabelecimento, como você diz, fazem ameaças e pedem para que seja depositado ou feita uma transferência via Pix de determinado valor. Normalmente, esses valores são de pequena monta, até para não causar um clamor, até de se ligar para a polícia. E, normalmente, esses criminosos, eles usam muitas gírias. Alguns falam que são pertencentes a facções criminosas, inclusive, como forma de intimidação. Então, o que a gente pede para as pessoas é que mantenham a calma, que anotem o número do telefone via de regra, que são celulares, né? Para que façam o registro por meio de boletim de ocorrência, para que nós possamos fazer as devidas investigações. E alguns comerciantes até relataram, né? Que a forma como eles falam é bem agressiva, né? É muito agressiva. Por vezes, até relatam que estão com pessoas da família sob seus alvos. Há uma questão interessante também, que hoje, pelo próprio Google, é possível se verificar a fachada desses estabelecimentos. Eles falam de características desses imóveis, né? Desses estabelecimentos, inclusive, para realmente intimidar as pessoas como se estivesse alguém fora do estabelecimento e observando naquele momento o que estaria acontecendo. Tá ok, Coronel. Muito obrigada aí pelas informações. E a orientação, então, Sandro, é que a população entre em contato com a Polícia Militar, né? Como o Coronel falou aí, o telefone, o que o pessoal tiver aí de informação para passar aí para a Polícia Militar, que vão continuar aí com essas investigações e até encontrar essas pessoas. Mas, eu estava conversando aqui com o Coronel e ele já disse, né? Que possivelmente, né? A gente já sabe que esses golpes, geralmente, são aplicados por pessoas que estão em penitenciárias, né? Estão, muitas vezes, até distantes aqui de São José do Rio Preto. Então, isso já é um fator para que o comerciante não fique tão assustado assim diante dessa situação, né? É, as pessoas podem estar lá do outro lado do país e estar tentando aplicar, né? Infelizmente, quem nunca recebeu aí uma ligação, eu mesmo já recebi várias falando de parentes. E tem pessoas chorando atrás, né? Então, todo mundo, infelizmente, está aí suscetível a esse tipo de golpe. E agora, ainda, os comerciantes que estão lutando aí para trazer o cliente para dentro das lojas, para aumentar o faturamento, infelizmente, a bandidagem está de olho em tudo, né? Muito trabalho aí para a polícia para correr atrás desses golpes para colocar presos, se é que já não estão lá, né? Muito obrigado, Joyce, pelas informações.